O Partido Trabalhista Brasileiro tenta renascer no Rio Grande do Norte. Renascer porque o PTB, no pleito passado, ele tinha o comando de Aldair Rocha, o delegado que foi secretário estadual de Segurança e Defesa Social no governo Rosalba Cialini. E depois da entrada de Aldair Rocha, o PTB desandou. Tanto é que hoje o PTB não tem um líder, hoje o PTB não tem uma representação maior na política do Rio Grande do Norte. E eu não estou falando nem de ter um deputado estadual, um federal, mas eu estou falando do PTB como um partido político de expressão. Pois bem, e o processo agora em curso para o PTB é a possível filiação do deputado federal Rafael Mota, presidente estadual do PROS, e do deputado estadual Ricardo Mota, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Os dois, pai e filho, estão filiados ao PROS, partido recente criado há poucos anos. No entanto, em curso está uma articulação para Rafael Mota e Ricardo Mota assumirem a liderança do PTB do Rio Grande do Norte. De pronto, Rafael e Ricardo Mota, eles têm se queixado a assessores sobre a estrutura do PROS. Eles, de fato, não estão satisfeitos porque o PROS atrela muito, limita muito os diretórios estaduais. Querem buscar um partido maior e com mais expressão. O PTB surge como uma alternativa. Aliás, nesse processo de recriação do PTB no Rio Grande do Norte, a ex-governadora Rosalba Ciarlini já foi cotada para assumir o PTB. Não vai, até porque ela já assumiu, já assinou a ficha de filiação do Partido Progressista. Ricardo Mota e Rafael Mota, no PTB, eles, de pronto, não vai mudar muito do ponto de vista de líderes políticos. Eles hoje têm o comando do PROS, passariam a ter o comando do PTB. Mas, do ponto de vista de partido, seria um novo momento do PTB, que, nesse presente de agora, está desandando e muito. Tchau, tchau.